Cara, eu queria uma coroinha dessa, olha, desse o meu filho. É o meu irmão. Que irmão, meu amor, você é tia dele, ele é filho da Valentina, você não tá sabendo? Que eu sou vó dele. Quer uma coroa dessa? Deolane manda em diretas para Fiuk e esquenta os rumores. Hoje o babado é sobre o afastamento de Fiuk e Deolane, e as novas indiretas que a doutora está mandando nos stories. Após Deolane falar que ela e Fiuk eram só amigos, Fiuk já foi visto com outra mulher. Mas parece que a história não acabou por aí. Deolane continua lançando aquelas indiretas poderosas no Instagram, e a gente fica se perguntando, será que ainda tem chance para esse casal? Deolane revelou em um vídeo recente que sua mãe não gosta das pessoas que ela apresenta e não deixa ela namorar. Será que Fiuk foi um desses desafortunados? E agora, com Deolane mais linda do que nunca, se cuidando e brilhando sozinha, todos querem saber, esse casal ainda vai acontecer? E tem mais. A doutora foi convidada para o leilão do Neymar, onde Carlinhos Maia também vai estar presente. Será que Fiuk vai aparecer por lá também? A gente mal pode esperar para ver esses três juntos de novo, comente aqui embaixo o que você acha dessa novela toda. Deolane e Fiuk ainda tem uma chance? E será que a mãe dela vai permitir? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização desse casal que está dando o que falar. Fiquem ligados para mais fofocas e novidades quentíssimas. Fiquem ligados. Cara, eu queria uma coroinha dessa. Olha. Desce o meu filho. É meu irmão. Que irmão, meu amor. Você é tia dele. Ele é filho da Valentina. Você não está sabendo? Que eu sou vó dele. Ela é filha de Valentina. Ela disse que eu não posso ficar chamando o filho não, que ele é filho dela, que eu sou vó. Você é muito pequena. Tu vai pra onde? Vou malhar. Mas daqui a pouco a gente chegou agora, não? Ô, Chico, isso. Uma notícia boa, saiu um bilhete premiado, hein? Não soltei o link ainda hoje, vou soltar já já. E é depois da manhã, né, Delano? Depois da manhã, já tô aqui. Não, mamãe, é 29 de junho, soltei. Você se deixou amanhã. É. Eu pensei que era 29, gente, eu jurava que era depois da manhã, ó, 29. Achando que era depois da manhã, Delano. Não, meu amor. Tem muitas cotas ainda? Tem um pouco. Não, porque eu não sabia não, que é meu. Por quê? Eu ia dar uma série aqui. Todo mundo doido por esse um milhão. Vocês já compraram hoje os numerozinhos de hoje, já? Vamos ligar aqui pra Daniela que eu solto o link, peraí. Vamos ver se a Daniela está feliz. Ganhou milzão, né, meu amor? Uma cotinha premiada, vai? Cotinha premiada. Tá, tem ainda quantas? Ainda tem 90. 90? 91, na verdade. Saiu 9 e tem 91, são 100. No Hills eu falo 90, que era pra soltar o Hills depois, eu soltei antes, entendeu? Hoje ainda tem mais cotas? Tem. Tá ali, vai gastar hoje? Tem. Tá ali, vai gastar pra nós aí, pra nós. Quando eu vejo essa sacolinha chegando, eu já sei que vem novidades novas. Gente, eu tava doida por esse perfume, olha que coisa chique. E o cheiro? Vocês não têm noção não, olha. Doutora de Roslane. É da Moncler, gente. É muito maravilhoso. E qual é o outro? Ah, meu delinazinho. Já tava acabando. Ai, obrigada, França Perfume. E eles sempre botam... Aqui, tá aqui. Aí, ó. 10% pros meus seguidores. Só sei chamar lá, ó. Falar o cuponzinho, ó. Eles fizeram até o cupom pra mim dessa vez. Passada. Aí, que coisa chique. Eu sei que era pra eu estar triste, viu? Mas eu tô feliz. Olha isso. O tanto que cresceu. Gente, quebrou no toco, ó. Tá vendo essas pontinhas aqui? Tava aqui, ó. Pausa no vídeo para pedir pra você deixar seu like e se inscrever no canal. E compartilhar. Siga nossas redes sociais para ficar informado quando sai vídeo novo. Temos o nosso Instagram, TikTok, Facebook e Telegram. O link de todas as redes sociais vai estar na descrição. Segue para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Olha isso, cara. Olha isso. Cadê? Tá na minha bolsa. Tá na hora de tomar. É 6 horas. Happy Ré, gente. Happy Ré. É a vitamina mais completa que existe pra cabelo. É Happy Ré. Happy Ré, meus amores. 100% natural. Gravidinhas. Pode tomar. Lactantes. Você tá doida. Olha isso, gente. Olha. Eu tava careca aqui, ó. Olha. Olha que felicidade. Além da parte do crescimento, reduz a queda também, tá? Deixa o cabelo super saudável, brilhoso. Vocês tão vendo aqui, né? Eu sou prova viva do resultado de EPM. E essa semana a promoção tá mais incrível ainda. Sabe quanto vai sair cada potinho pra vocês? Menos de 34 reais. Menos de 34 reais. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. É o seguinte. Ao comprar 3 potes, você vai ganhar mais 3. Então dá pra comprar você em uma amiga. Entendeu? Você em um amigo. Porque isso aqui não é só pra mulheres também não, tá? Todo mundo que precisa de crescimento no cabelo tá com problema de queda. Happy Ré. De 460 reais vai ser por 199. Seis potes. E ainda tem frete grátis pra todo o Brasil. O link tá aqui, ó. Vai que eu sou prova viva que vocês tão me acompanhando. Olha como eu estou chique. Convite para o leilão do Neymar Júnior. Juntos somos mais fortes. Obrigada por fazer parte deste sonho. Eu que agradeço o convite. Dia 3 estarei presente. Meu Deus. Ai, porque eu não sou blogueira, meu Deus. Olha que lindo. Tá tendo promoção dia dos namorados, viu, gente? Isso aqui foi do dia da irmã que chegou. Mas tá tendo a promoção dia dos namorados. Olha. Isso aqui é mara, gente. Olha a garrafinha de água. Amei. Eu também. Já bota a água que eu vou malhar. Desodorante. O da garrafinha das pernas. Esse eu não posso que eu tenho. No roupão, é? Passada. Olha que lindo. Olha que lindo. Que eu não sou. E que Deus abençoe. E que Deus abençoe sua vida e sua família e sua semana. O da garrafinha das pernas. Vem pra VS com o bravo